Marco Correia, Mato Grosso, atuamos em reintegração de posse de terra, muito perigoso, aí é perigoso mesmo, já vi vídeo aí dos caras quebrando tudo, terrível, realmente isso é muito perigoso. Márcio César Vieira, é verdade que vai mudar o nome de vigilante patrimonial para policial patrimonial? Deus os me livre, cara, não é verdade, não é verdade, eu gosto tanto do nome vigilante, acho o nome tão bonito, por que tem gente que quer mudar isso para polícia, deixa o policial ser policial, o bombeiro ser bombeiro, o vigilante ser vigilante, minha opinião, vigilante, vigilante, sei lá, não é um negócio legal, é aquele desejo de ser policial, tirando a parte difícil que é o concurso público, faça o concurso, cara, faça o concurso quem quiser ser policial, né, e deixe o vigilante, vigilante, acho que tem que separar os nomes para a gente saber o que cada um faz, tá bom? Vamos lá. Marcelo de Lima, boa noite, Dilan, quais as principais funções do supervisor de segurança privada? Boa pergunta, Marcelo, o supervisor, cara, ele é responsável pelo andamento do serviço, é ele que vai garantir que o serviço vai ser bem executado, porque o vigilante vai estar lá no contrato, e o vigilante, cara, ele não pode, não deve entrar em contato com o cliente, tá, e ele não pode, não deve entrar em contato com a empresa para passar demandas, porque o supervisor, ele está no contrato, ele vai até o contrato para fazer esse elo de ligação entre o vigilante, a empresa e o cliente, se o vigilante precisar de alguma coisa, de um material, ele deve pedir ao supervisor, se o vigilante tiver alguma queixa sobre o contrato, ou qualquer outra coisa que seja, ele nunca deve ir até o cliente, ele tem que passar a demanda para o supervisor e levar até o cliente, e a mesma coisa, o vigilante, o supervisor precisa saber do que o cliente está precisando, então o supervisor, ele faz esse equilíbrio, cara, de garantir a qualidade do serviço, se ele está lá, ele tem que ter esse feeling, ele está lá trabalhando, de repente ele percebeu, porque o vigilante não está rendendo legal, e em qualquer momento o cliente vai pedir a retirada desse vigilante, eu já passei muito por isso, o que eu fazia, eu já percebia isso, trocava o vigilante, porque às vezes aquele vigilante vai render muito melhor em outro contrato, aí o vigilante ficava feliz, o cliente vinha reclamar para mim, cara, cadê o vigilante tal? Ah, eu troquei ele, coloquei ele em outro contrato, trouxe um outro vigilante, que ele já está treinado, já treinou, já está trabalhando, aí eu escutava do cliente, pô cara, bacana, eu já ia pedir você para trocar o vigilante, não estava gostando do trabalho dele, não estava rendendo, então o supervisor, cara, ele tem esse equilíbrio, esse feeling, fora outras coisas que ele faz, né cara, de orientar o vigilante, o vigilante tem muitas dúvidas, cara, ele não deve ficar tirando essas dúvidas com o cliente, ele tem que tirar com o supervisor, se o supervisor não souber responder, ele vai procurar junto com o coordenador dele, olhar o contrato, e repassar isso para o vigilante, um supervisor que sabe fazer um bom serviço, ele reduz os custos da empresa, por quê? Você imagine, cara, um supervisor que não é atento ao trabalho dele, ou o que está acontecendo, ele vai e acaba tratando o vigilante mal, fazendo o serviço dele errado, dando advertência e suspensão, em momentos que não seriam propícios, e ele perde aquele vigilante, por exemplo, porque ninguém entra ruim na empresa, a gente vê que todo lugar tem, ah, todo lugar tem mochiba, tem o cara que faz reserva, mas cara, todo mundo entra super motivado nas empresas, alguma coisa aconteceu nesse decorrer que aquele cara desanimou e ele ficou ruim para a empresa, então o supervisor consegue identificar isso, trabalhar, mudar de posto, trabalhar as peças, os vigilantes colocaram no lugar certo, ele consegue reduzir os custos da empresa, por quê? Quando o vigilante está desanimado, cara, quando o vigilante está motivado, ele não falta à toa, se ele estiver com alguma dor, alguma coisa, ele vai trabalhar a si mesmo, agora, como o cara está desanimado, às vezes, ele nem tem nada, mas ele fala, ah, não vou trabalhar hoje não, não quero olhar para a cara daquele supervisor, não quero olhar para a cara daquele cliente, já pedi para me trocar de posto, eu vou lá no postinho, vou pegar um atestado para não olhar para a cara desse povo, então, qualquer coisa vira motivo para ele faltar, então falta, gera custo para a empresa, e às vezes ele falta não dar um atestado, a empresa vai dar uma suspensão, cara, essa suspensão vai gerar também custo para a empresa, que vai ter que cobrir alguém naquele contrato, vai ter que pagar extra para alguém trabalhar naquele contrato, então, o supervisor, cara, ele é muito importante para a empresa, por isso que um supervisor bem qualificado tem muito valor para a empresa, quando a empresa vê que você tem um currículo, que você estudou, que você correu atrás de aprender, ela valoriza você, então, isso vale muito, vale muito a pena você fazer um bom curso de supervisor, agora, cara, uma coisa que eu percebi, que poucas pessoas observam, é o seguinte, quando você faz um curso de supervisor, isso chama a atenção das empresas, as empresas vão olhar para o seu currículo, e vão falar assim, cara, eu quero trabalhar com esse cara aqui, porque com esse curso aqui, eu posso trabalhar ele, já que ele já tem um curso de vigilante, vamos botar que a vaga é para vigilante, no shopping, pô, ele tem curso de vigilante, está em dia, mas ele tem curso de supervisor, o contratante já olha lá na frente e fala, poxa, com esse curso de supervisor, eu posso usar o serviço dele como supervisor, como vigilante, que ele já tem um curso de vigilante, como inspetor, como chefe de equipe, como vigilante líder, cara, abre um leque de oportunidades, de locais diferentes que a empresa pode trabalhar com você, aí, quando você chega lá com um curso ruim, que tem muitos cursos, cara, que o cara pega uma matéria daqui, outra dali, monta um Frankenstein ali e cria um curso, o cara foi falar para mim, poxa, cara, eu vi um curso de supervisor, estava R$50,00, falei, R$50,00, meu amigo, não dá para você fazer um curso, com tanto conhecimento, tanta experiência que você adquiriu, por R$50,00, deixa eu ver a grade desse curso, aí eu olhei a grade do curso, a matéria, como ser um supervisor, aula 2, qual a importância do supervisor, aula 3, direitos humanos, aula 4, direito trabalhista, falei, cara, isso vai ajudar em que, aí chega na entrevista, o cara passa vergonha, vai perguntar, o que você aprendeu, o que você pode somar com a nossa empresa, com esse curso de supervisor, o cara não sabe, porque ele não aprendeu, quando ele faz um curso de supervisor bom, igual o nosso, por exemplo, você aprende ali, a fazer um plano de ação, por exemplo, cara, muito importante, aconteceu uma ocorrência no posto, o que você vai fazer, nós temos uma planilha, eu ensino, os nossos alunos, a preencher essa planilha, onde ele apresenta o problema, a causa, a solução do problema, as pessoas responsáveis pela solução, um treinamento, onde você vai dar um treinamento, para o vigilante, pedir para ele assinar aquele treinamento, mostrando que, aquilo que ele errou ali, se for um procedimento errado, ele não vai errar mais, eu ensino a fazer, a divisão dos contratos, por grau de criticidade, onde você vai poder dar uma ênfase maior, em contratos, que tem mais alterações, e você pode ir em uma frequência menor, em outros contratos, essa divisão, reduz os custos da empresa, porque dá menos problemas, reduz o custo com combustível, porque você não fica rodando, onde você não precisa rodar, eu ensino a você ter um relacionamento pessoal, a ter esse feeling, a hora de trocar, quando você deve trocar, então você aprende realmente, a ser um supervisor, e eu falo, se você entrar no curso de supervisor, cara, e não entender, que ele vale pelo menos, o dobro do que você pagou, em até sete dias, eu devolvo o seu dinheiro, e eu coloquei aqui no chat, aqui uma super promoção, para você fazer o curso de supervisor, de R$597, hoje, por apenas R$197, para você que está participando, aqui da nossa live, para você, sobrar dinheiro, para você fazer o curso, de coordenador também, mas sem obrigação, de ter que fazer, mas já que vai sobrar, você pode fazer, vou até colocar aqui no chat, de novo, porque tem gente, que entrou depois, está aí o link da promoção, já entra, se inscreve logo, não perca tempo, que é o melhor curso, que você pode ter, eu falo, que é o curso obrigatório, que todo profissional, deveria ter, Ediland, eu não tenho vontade, de ser supervisor não, eu acho muito difícil, primeiro, você vai aprender, a função, segundo, não quer dizer, que você vai entrar, como supervisor, a empresa, vai chamar a atenção, da empresa, cara, é a mesma coisa, eu chegar, e ver um celular, por exemplo, veja esse celular aqui, aí eu vejo um outro celular, que tem muito mais coisas, do que esse, pelo mesmo preço, eu vou pegar qual, vou pegar aquele, que tem mais coisas, que é melhor, está na promoção, é aquela sensação, como o cara pega, o seu currículo, com um curso desse, é essa a sensação, que ele tem, eu estou levando, muito mais, pelo mesmo valor, porque esse aqui, tem um curso de supervisor, e aquele ali, só tem um curso de vigilante, Ediland, o curso de desconto, não é melhor não fazer? Não, porque a maioria, das empresas, só tem um curso, de segurança patrimonial, eu já provei isso, com dados, a maioria, das empresas, só tem um serviço, de segurança patrimonial, não tem serviço, de escolta, não tem serviço, de transporte de valores, não tem serviço, de segurança pessoal, privada, então, quando você chega, nessa empresa, de concurso de escolta, por exemplo, aí minha empresa, olha assim, e fala, poxa, eu não tenho escolta, aqui na minha empresa, vou contratar esse cara, para quê? Esse cara, vai conseguir um emprego, de escolta, vai me deixar na mão, porque eu entendo, que se você investiu, uma grana, para fazer o curso de escolta, você quer trabalhar na escolta, e contratar, não é barato, separa o seu serviço, para fazer a contratação, gasta uma grana, com exames, o caramba, quatro, uniforme, treinamento, de você no posto, tem que tirar um vigilante, para te treinar, às vezes, passa três dias, treinando você, porra, depois você vai arrumar um emprego, de escolta, me deixa na mão, as empresas, olham isso cara, então o curso de supervisor, é o mais importante, é o que chama mais atenção, porque toda empresa tem supervisor cara, já começa por aí, toda empresa tem supervisor, e toda empresa precisa de supervisor, bem qualificado, beleza Mano, poxa, espero que eu tenha respondido você aí, preste atenção, nessa informação importantíssima, se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém, para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo, que chama a atenção das empresas, oferecendo muito mais, do que os seus concorrentes, se apresentando, como a melhor opção, eu quero ajudar você, que me segue aqui, nas nossas redes sociais, entrando aqui, na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, ebooks, e treinamentos gratuitos, mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever, no curso supervisor, e vai ganhar mais dois cursos, é isso mesmo, são três cursos, três certificados, com isso, a empresa poderá usar, os seus serviços, como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder, e muito mais, o seu currículo, ficará imbatível, então entre no link, que está na descrição, desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe, agora se você quer ser, um profissional de sucesso, na área de segurança privada, preste muita atenção, toda empresa de segurança, precisa de bons líderes, toda empresa, precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, em um profissional, com especialização, em liderança, e pensando nisso, para fazer com que o seu currículo, chame a atenção, das empresas, eu estou colocando aqui, abaixo desse vídeo, uma promoção, super especial, onde eu vou te dar, 200 reais de desconto, no curso, liderança, e técnicas operacionais, é isso mesmo, curso liderança, e técnicas operacionais, com certificado, e hoje, ainda tem brevê, para te dar de bônus, é só você entrar no link, que está aqui na descrição, e aproveitar, essa oportunidade, é a sua chance, de ter no seu currículo, um curso, tão importante, que faz a diferença, para as empresas, porque as empresas, precisam, de vigilantes, que elas possam contar, para ser um líder, um chefe de equipe, liderar, uma equipe de segurança, então, não perca essa oportunidade, o link, está aqui na descrição, e essa promoção, é exclusiva, somente para você, que está assistindo a esse vídeo, outra grande novidade, aqui no nosso canal, que nós temos, empresas parceiras, que vão dar um desconto, especial, para você, que é seguidor do nosso canal, se você quer fazer, curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços, aqui embaixo, tem um link, das empresas parceiras, do canal vigilante, que é a P, e se você entrar lá, e contratar algum serviço, daquele, falar que você, é inscrito aqui, do nosso canal, você vai ganhar, um desconto, super especial, e se você é empresário, também quer ser parceiro, aqui do canal vigilante, que é a P, lá também, tem o nosso contato, para você fazer, contato com a gente aqui, e ter sua empresa ali, como empresa parceira, podendo dar desconto, aí, para a área de segurança, privada, é isso aí, espero que eu tenha, te ajudado de alguma forma, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui, no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui, até a próxima, E aí